Oi todo mundo! Seguinte gente, tô doente, tô debilitado Não posso ficar correndo pelo quarto, não posso Mas a língua tá aqui A língua tá aqui, a boca tá aqui E eu vou fazer vídeo mesmo assim Principalmente porque eu quero saber o que que tá acontecendo com o Harry Deadly agora é dead real e oficial E o que que tá acontecendo com a bunda O que que tá acontecendo com a cabeça do Louis E o Night gente, que eu vim gostando agora de comida no Snapchat Eu ainda que tá pensando na comida E o Zang continua lindo e maravilhoso Isso aí não é nenhuma pergunta não, é só um fato mesmo Gente, é o seguinte, a gente ativa as notificações Pra ficar sabendo quando o Harry posta coisa no Instagram No Twitter, onde quer que seja A gente ativa, a gente espera semanas Não aparece em lugar nenhum A gente espera semanas e ele não aparece Aí a gente se conforma, a gente diz Não, ele tá perdido, tá perdido pelo guarda-roupa Pelo armário, pelo leão, pela feiticeira Pelo Inês Nazio, tá perdido dentro do armário E aí no nada Do nada ele resolve aparecer Posta coisa no Instagram, a gente recebe notificação E cadê coragem pra ver? Porque não, a gente tá tremedeira nas pernas Fica com tremedeira nessa merda dessas pernas E quando a gente toma coragem, a gente toma coragem Pra clicar ali na notificação E ver o que que o Harry postou A gente, o que que ele postou? E primeiro eu acho logo que é o que? Que é defeito da minha internet Porque a minha internet é uma merda A minha internet não presta Aí eu digo, a minha internet não tá carregando essa merda Ele postou três fotos e tá tudo branco Depois a gente percebe que não Que é tudo branco mesmo Ele postou só coisa branca E aí a gente fica como? O que que a gente pensa numa hora dessa? Viado E depois desse tombo A gente tenta se acalmar A gente diz, não, já fomos tombados Vou beber um negócio de uma água Vou sentar aí, pegar meu negócio da narração Ficar na bombinha Porque é isso que eu preciso Mas não Não foi esse único tombo Vem outro tombo Vem um negócio de uma merda de um vídeo Um vídeo que mostra Um vídeo que diz Que dia 7 de abril Vai sair um negócio do Harry Esse negócio de uma música Não sei se é um negócio do CD Vai sair coisas do Harry Quer dizer, cadê o psicológico? O psicológico tá abalado, gente A gente não tem condições de assistir um negócio desse Cadê? E aí depois pra completar Ele vai polarizar o negócio de foto do perfil Perfil do Instagram Perfil do Twitter Aí ele vai e atualiza tudo Quer dizer, esses meses Esse viado não aparece É uma hora dessa Ele vem aparecer Quando aparece Aparece soltando tudo Não tá nem aí pra gente Não se importa Que a gente não tem A gente não tem uma saúde de qualidade Você tá me entendendo? O negócio de uma UPA Não funciona O negócio de uma Sambu Não funciona Ele não tá preocupado com a gente Ele posta mesmo Coisa atrás da outra E ainda já confirmou O negócio de um Saturday Night Live Você tá me entendendo? Não vai cantar um Saturday Night Live Quer dizer, não tá se preocupando com a gente E aí eu vou me preocupar com um sério humano desse? Eu vou ficar me importando com ele? Vou! Porque eu não tô bem aí Eu quero morrer mesmo Nessa merda E aí depois de tudo isso Eu sei que você deve estar se perguntando agora Mas Luiz, o que é que você acha disso? O que é que você acha que o Harry está botando pra gente? O que é que vem por aí dia 7, Luiz? E eu te respondo E manda Eu te respondo Se prepara, demônio Se prepara Porque vai vir tiro Vai vir porrada E vai vir bomba nessa merda Sabe o que eu queria, gente? Real, oficial Tá faltando poucos dias pra acabar o mês E aí tem uns dias até o dia 7 Cancela esses dias? Vamos cancelar Pelo amor de Deus Eu durmo agora Acordo amanhã Já é dia 7 Pelo amor de Deus É desnecessário esses últimos dias do mês É desnecessário o começo Você tá me entendendo? Vamos pular Vamos pular Só faz isso uma vez E agora, gente Eu quero falar com vocês também Do Daddy Liam Liam que foi sempre Sempre foi nosso Daddy Sempre Aí ele agora Teve um negócio de um filho Postou aí Lindos, maravilhosos Tá aí com um bebê no colo Mas eu quero deixar registrado uma coisa Eu fui filho dele primeiro Eu não aceito Porque agora é assim Ah, eu tenho um filho Ah, é lindo ser pai Você é um fudido Porque você sempre teve filho Que você sempre foi o Daddy Da Love Arection Então não vê que essa história Não é uma galera não Eu tô aqui pra fazer esse protesto Você tá me entendendo? Estou aqui pra fazer esse protesto Porque o Liam sempre foi meu pai O Zayn sempre foi meu pai O Louis sempre foi meu pai O Harry sempre foi meu pai também Esses meninos, gente Esses meninos não conhecem O negócio de uma camisinha A gente conhece o negócio de uma camisinha Esses meninos não conhecem Eles se encostam em qualquer merda Tá engravidando É encostar e engravidou Porque isso fica difícil Mas enfim, gente Dois bolinhos desses Você tá me entendendo? Isso aí acalma meu coração Eu realmente Eu realmente estou aqui Irmão Esse bebê é nosso irmão Você que também Tem aí o Lia como pai Irmão da gente Esse bebê maravilhoso Que bolinhos Que bolinhos E por falar em Lia Eu quero falar logo Do marido dele Zen Zen que lançou um negócio De hino aí Em forma de música Recentemente E também postou essa foto Ontem Foi anteontem Não estou lembrado Só sei que está Ferrando com o meu psicológico Estou aqui com as pernas abertas Eu não estou aguentando Com essa foto Outra pessoa Que foto também aí Que foi de anteontem Ontem Também não sei de onde Que estava Foi o negócio de um Louie Louie andando na rua Com cara de raiva Você tá me entendendo? Com cara de heterossexual Macho alfa Fui eu que pedi Porque a gente sabe da verdade Mas fui eu que pedi Eu não tenho preparação psicológica Pra poder ver o Louie Com essa cara Não tenho Porque ele é um bebê Você tá me entendendo? E ele fica fazendo Cara de raivinha Parece aquele bebê De birra Eu não tenho preparação E olha Agora eu quero dar um recado sério Aqui pra vocês Você tá me entendendo? Um recado sério Que eu estou indignado Eu estou indignado Com o Niall Estou A gente sabe que o Niall Sempre gostou do negócio De uma comida De um golfe Beleza Até prefiro Porque se não Estava igual os outros aí Encostando uma escabita Engravidando Até prefiro o Niall assim Mas quer dizer Tudo tem negócio de um limite Porque a gente entra no negócio De um Snapchat Negócio de um Instagram Só vê o Niall comendo Só vê o Niall com os amigos comendo Só vê o Niall negócio de golfe Eu não estou aguentando mais Quer dizer Cadê aí Ele assumindo um relacionamento Com um negócio de um show Quer dizer Um negócio de um cover Em uma parceria de um feat Cadê eles dois? Não tem Quer dizer Cadê as músicas novas Niall? Vai trabalhar Vai capundo E bom gente É isso Agora o último recado É pras pessoas Que ficam me perguntando Ah Luiz Mas aí os meninos estão acabando Porque cada um Está indo para um lado Cada um está lançando Um negócio novo sozinho Cada um está Tendo um filho novo sozinho Cada um está indo para um lado A One Direction acabou Bom gente Se vocês forem Nos meus vídeos antigos Vocês vão ver Que eu fiz negócio de uma promessa Tá bom E eu não sou negócio de fazer promessa E sair por aí Depois Ciscando em outro galinheiro Eu sou uma galinha fiel Eu acreditava naquela época Que os meninos Em um ano e meio Dois anos No máximo Voltariam Hoje eu já não acredito mais Mas não quer dizer Que eu não acredito na volta dos meninos Eu acredito que eles vão voltar Sim Vão voltar E só quem amou os meninos de verdade Só quem foi fiel Só quem foi direcionado Até o fim Vai ficar esperando Vai ficar aí Firme e forte Quando eles voltarem Voltar aí Aplaudir os meninos de pé Nessa merda Agora vocês Ficam toda hora Com um mimimi Ah Luiz Os meninos trocaram Todos trocaram Os perfis do Twitter A bio Trocaram O Luiz não trocou ainda Mas daqui a pouco Troca também E aí vocês ficam Ah mas eles vão acabar Porque trocaram Quer dizer Pelo amor de Deus Eles estão aí seguindo As carreiras deles Você está me entendendo Isso não impede Que depois eles venham E voltem e lançam um novo álbum Façam uma nova turma Isso não impede Isso nunca impediu ninguém Então aquete um facho Aquete um facho Porque aconteceu coisas As piores com outras bandas Você está me entendendo Que ficavam em pausa Ninguém lançava merda nenhuma E aí depois de 5, 4, 6 anos Voltavam fazendo a loja Um ator Eles pelo menos Estão dando pra gente Materiais Você está me entendendo A gente está reconhecendo Cada um Mais profundamente E depois a gente vê Novamente os 5, os 4 Juntos nessa merda Então bora Aquetar Este facho Sigam firmes e fortes Aí na promessa Que eu andei Com certeza vai voltar Mas agora eu quero saber De vocês O que vocês acham De tudo isso Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau